Hey! Gente, eu tô no meu segundo day after, vai ser bem sincero, eu acabei de acordar, eu tô indo pra mim, eu tenho que olhar pra cá, eu acabei de acordar, eu não dormi quando tô aqui de cetim, meu cabelo também não dormiu preso, eu fiz o coque agora pra causar mesmo impacto, então vamos lá, segundo day after, cabelo dormindo bem livre e leve e solto, tá? Ó, ó meu bem, ó. Ó, gente, minhas considerações sobre a linha Cachos Longos dos Sonhos, da Yosef, são as melhores, como vocês podem ver aqui nesse take que eu vou colocar na edição, o shampoo não é nada agressivo, além de que toda linha é muito cheirosa e não é um cheiro que fica enjoativo, ele fica um cheirinho bem distante no cabelo, é... o shampoo é um shampoo leve também, que não dá aquele aspecto agressivo no cabelo, aquele aspecto de emaranhado, que geralmente alguns shampoos dão, esses dias mesmo eu fiz um vídeo com uma outra linha, que é até mais cara, bem mais cara, aliás, e o meu cabelo parecia que tava sendo lavado com... Bom, o meu cabelo tava parecendo um cabelo sintético sendo lavado, detestei o shampoo e muito mais caro e de muito mais nome do que a Yosef, tá? É... eu vou até fazer depois talvez uma batalha, pra vocês verem a diferença, que seja uma batalha só dos shampoos, vocês já vão ver que diferença de um shampoo pro outro, lava um lado com um e lava um lado com o outro, comenta pra mim se vocês querem esse vídeo. Bom, é... sobre máscara de tratamento, creme de pentear, condicionador, gente, tudo maravilhoso, nada de negativo a ser falado. E é assim como o meu cabelo está com 4 dias de Yosef. E é assim como o meu cabelo está com 4 dias de Yosef. E é assim como o meu cabelo está com 4 dias de Yosef. Hoje eu vou matizar meu cabelo com o carpa, tá tudo sujeito, porque eu já tinha começado. Aí de repente eu pensei em gravar. Essa parte aqui eu já passei, vou soltar aqui onde eu não passei pra vocês verem. Ó, esse eu passei, esse eu não passei. Vamos ver como que vai ficar. Passando essa parte aqui pra vocês verem. Esse aqui eu acho que não tem problema passar com a mão, porque ele não é tão pigmentado quanto as outras, né? Raposinha e tal, que os outros comentam por aí. Ó, isso aí e como? Vamos ver como que vai ficar. Gente, olha a diferença, gritante. Ó. Uuuuh. Aqui eu vou ficar bem sereia. Minha mão tá ficando laranja, tá, mas eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque se meu cabelo ficar alaranjado é o que importa. O resto pode ficar todo laranja também, tá ligado? Ai, gente, é isso. Não aconselho misturar com creme, porque aqui, ó, misturei com creme e não pigmentou da mesma forma, tá? Então passei assim agora, direto do pote. É o jeito. Esse não tem tanta pigmentação quanto os demais. É, Ariel, você que sei. Pois não. Bom, gente, esse daqui, ó, é o carpa laranja neon. Tá dando pra ver se a lâmpada não ficar atrapalhando? Laranja neon. Aí aqui tá dizendo que é pra deixar agir o cabelo. Cabelo de sereia, coitada da Ariel. Por 30, 40 minutos. Então vamos esperar. Já volto. Tô tentando lavando, a gente pode deixar o excesso, né? Também tô comemorando antes da hora. Não surta, Ariel. Agora eu vou finalizar meu cabelo, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas não tá com creme nenhum, tá? Meus amores. Ai. Bom, e como isso aqui é uma gravação, dentro de outra gravação, vamos para a continuação do Testando a Linha Caixa dos Sonhos, da Eosave. Eu parei pra matizar meu cabelo, depois de lavar, fazer o tratamento com a máscara, condicionar, aí matizei e agora vamos finalizar. Vamos lá. Não vou finalizar com vocês porque isso aí fica pra outro vídeo. Volto com o resultado. Pra não falarem que eu tô mentindo, eu tô até com a marca da touca aqui na cabeça, ó. Day after, tá, meus amores? Porque a hora que isso aqui secou totalmente, pra eu mostrar pra vocês já era tarde da noite, então eu esperei virar o dia. Day after. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha isso, mundo. Meu Deus, lindo. Olha a visa, ó. Ó a malemolência. Pra aqueles que gostam de ver atrás, calma lá. Ó, tô com blusão, tá, gente? Que eu tava dormindo, né? Ó, gente. Perfeito o resultado. Olha a malemolência. Comentem aí pra mim o que vocês acharam, né? Tô mostrando pra vocês bem sincero, dois dias depois, mostrei o primeiro day after, tô mostrando o segundo day after, bem sincero, acordei há pouco tempo. É, já aprendi cabelo, já soltei cabelo e tá aqui, ó. Maravilhoso. Não fiz nenhuma revitalização, tá? Comentem pra mim se vocês também já testaram a linha Cachos Longos da Iosef. Cachos Longos dos Sonhos da Iosef. O que é que vocês acharam? O que é que vocês consideraram no cabelo de vocês? O que é que vocês acharam no meu cabelo também? E não deixem de curtir esse vídeo caso você tenha gostado dessa resenha, ok? Eu tinha que falar mais alguma coisa e não tô lembrando. Ah, era sobre o matizador. Mas, gente, o vídeo não era sobre o matizador. Mas como eu matizei o meu cabelo no meio do caminho, né? Tá aí. O matizador também, né? Da Camaleão Collor, nada de negativo a ser falado, né? Maravilhoso. Pigmenta muito bem. Porém, diz que esse carpa é o mais fraco. Enfim, não deixem de comentar aqui. Me seguem também lá na Rede Vizinha Nova, que eu fiz só pra Cachos, tá? Arroba Shaila Underline, Lisboa Underline Cachos. Te espero por lá. Beijo.